Chegaram os novos importados Pony, dê um pulinho até a loja mais próxima. Então, Titi-Titi, vem por aí E é o dos bico, gosta de ouvir. Deixa eu também, acho dos papo meio já. Enxergar um com o atueiro, suja o mal lavado. Mexer e eu te querer. Já o outro é portado, sei na gente, sei ver. dinheiro emprestado, conversa de passeio, depois é que piora, você que te envia agora, fala que é vazora, sabe a meu cana, na rua de cima, aquela que ficava correndo na sua minha vida, o ganador esteva, assim, assim, assado, dentro de um carro, com um cara casado, passava só com o piso, e o maluco do carro, era um palco marinal, e todo mundo tinha que me lembrar, eu não fui no pé na chuva, saber refeitar, encaixar o seu mundo, eu vou poder me perdoar, que o seu fomento, toma craque, esconde o ramo, a pôr me rende os outros, eu sei, quer te ler, reparei na lei da rua, eu sou a vida, caca, com a cuida da sua, em portas e pedro, mas em centros, eu tô se cestu, eu sou a vida, caca, com a cuida da sua, ti, 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 vem por aí, que é o cusco, gosta de ouvir, ti, 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 vem por aí, que é o cusco, gosta de ouvir. Aperdou que a mão disse, seu gol vai virar Quem sabia agora, só que alguém doer Como é que eu vou saber se não? Tá sendo fácil, eu confio, eu espio Não vou dormir no calço Não sei, eu me calço, na hora, eu aposto Aonde você trabalha, tem que fechar no me calço Toma suprêmio no sabão, vai ter sorte como couro Vai participar quando for, dividir o couro Não atira contra ovo, nem vai buscar farinha Se for demorgar, vai soltar sua velinha Fazer o pedido, discurso e tudo mais Faz a hora de passar, cada faz, cada faz Pra mim, todo faz, cada norte, cada sul Se tá chegando agora, ou se é, tá ou de sul Cada um com seus problemas, e sua solução Quem é só tipo xixu, quer o bicho, vai Tô lei, quer de lei, reparei da lei na rua Eu sou a vida, cada mal cuida da sua Me passa a dizer, eu faço isso aí, que eu tô de perdoa Eu sou a vida, cada mal cuida da sua Ti, 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 vem por aí E é outro circo, gosta de ouvir Ti, 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 vem por aí E é outro circo, gosta de ouvir Arrimado e ativar no apoio Arrimado e ativar no apoio E aí E aí Nada não com você, não dá nem amor, o peixe é asqueroso A minha mulher deu o céu, o povo, o povo, eu não acredito em simpatia Trabalho com o leito, ele tem todo o mundo, o seu servo se aceitou Ação com o tom aberto, tomando o outro preto, eu não vou ser dinheiro Se pagou mesmo, tem que ter medo de mim, eu não acredito em simpatia Trabalho com o leito, ele tem todo o mundo, o seu servo se aceitou Eu sei, é de ver, reparei na lei da rua, deu o seu a vida, canta pra cuidar da sua Eu sou a vida, canta pra cuidar da sua Vem por aí, e é um dos ricos, gosta de ouvir